Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos com este espírito e com este clamor. Maceió vos venera Maria, tomai conta da nossa cidade. É nesta perspectiva que nós, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vivemos este tempo e esta semana da festa da nossa Padroeira. Alegria significa a festa das sete alegrias da Virgem Maria, é a nossa alegria, é a alegria da nossa cidade. Então este foi o desenrolar do título da Mãe dos Prazeres. Lá no mundo dos Guararapes, a alegria seria a vitória por uma batalha. Aqui em Maceió, ela chega como aquela que traz a alegria pela vida do seu povo. A maior glória de Deus, a maior honra do nosso Deus, a maior alegria da Virgem Maria, é ver o seu povo vivo. Já Santo Irideu de Leão, que proclamava também as grandezas de Maria, Ele já dizia que a glória de Deus é ver o homem em pé, vivo. Que maravilha este ensinamento do Santo Pai da Igreja. E já é a alegria, já é o ensinamento da Virgem Maria. A maior glória, a maior alegria que nós pudemos colocar no coração da Santa Virgem, Mãe dos Prazeres, nossa Padroeira, é de lutar e trabalhar para que o povo de Maceió seja um povo vivo, seja um povo respeitado. Que os pobres tenham uma mesa farta, que os pobres tenham dignidade de ser humano, de viver não de bruxos, de viver não como escravos, mas de viver livres em suas famílias, lutando e trabalhando para que possamos ser a cidade de Maria. A cidade cuidada de Maria, como a cidade de paz. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.